Olá pessoal, tudo bem? Eu, Arley Medeiros, junto com Rafael Moya, advogado ambientalista, estamos aqui hoje para conversar com vocês sobre o Observatório de Gestão Pública do Trabalhador. É uma ideia que nós estamos construindo desde janeiro de 2013. Por que construir um Observatório de Gestão Pública do Trabalhador? Nós percebemos nas nossas conversas, nas nossas andanças pela cidade e também no debate público, não é, Rafael? Que o trabalhador pensa pouco a sua cidade e o Observatório pode contribuir muito para isso, não pode não? Pode sim, Arley. Na verdade é um prazer quando vocês comentaram comigo a ideia, e eu também sou um entusiasta dessa ideia, foi na perspectiva da gente pensar que eu acho que o trabalhador, a população em geral, ela precisa sair da crítica ao modelo que está colocado e a gente precisa começar a formular, pensar alternativas, pensar políticas públicas e saber como criticar as políticas públicas implementadas para que a gente possa, de alguma maneira, propor saídas para o nosso país. É óbvio que a gente vive num país extremamente rico, nós somos a sexta maior economia do mundo, ou seja, há dinheiro. Na verdade o que a gente precisa fazer é pensar políticas públicas que favoreçam a maioria da população, que favoreçam as pessoas que realmente carregam esse país nas costas, porque não é o que a gente vê na maioria das políticas públicas colocadas aí. Você disse bem, o Observatório tem uma função também de discutir isso. Por que nós somos a sexta economia do mundo? Isso não se reflete em educação, em saúde, em nível de qualidade de vida e infraestrutura, inclusive. Então o Observatório quer que você, trabalhador, homem e mulher, que vive na cidade, que quer uma cidade do convívio, possa se apossar da sua cidade com ferramentas concretas. E o Observatório tem a ideia de dar instrumentos para isso, inclusive, né? Eu acho, Herley. Eu acho que a gente pode ter... Nós temos aqui um espaço com o Observatório para a gente analisar as políticas públicas implementadas, analisar os índices que estão colocados aí, as metas dos governos que estão colocados, e a gente poder fazer uma crítica, mas não uma crítica vazia ou mesmo até em algumas ocasiões panfletária. Eu acho que a gente pode fazer uma crítica propondo, porque às vezes, em geral, as pessoas colocam assim, os governantes de plantão colocam que quem é contra, é contra por ser contra, por meramente uma oposição vazia. E eu acho que o Observatório é uma das iniciativas importantes da gente mostrar o seguinte, não, nós temos propostas, nós temos saídas para a situação do país como está. O segredo é operar em rede. O Observatório tem essa preocupação, até porque nós queremos que as pessoas se apossem da sua cidade. Nesse sentido, temos um site muito legal, que é o www.observatóriogestãopública.com.br. Você manda um texto que tenha a ver com a sua cidade, nós vamos publicar. Você pode ser um colaborador e um pesquisador. O colaborador é alguém que escreve um artigo, nos manda. Se você quiser ser um colaborador formalmente, a gente vai pegar uma foto, um currículo, e você pode ser um colaborador periódico. O pesquisador vai eleger um tema e vai estudar, se aprofundar naquela temática, dentro de um grupo de estudo, de um coletivo, que nós vamos tocar dentro do Observatório. O Rafael é uma das pessoas que vai tocar esses projetos, as articulações dos grupos de estudo, não é, Rafael? Há essa carência aqui na nossa região e eu tenho certeza que a gente pode, de alguma maneira, colaborar para a construção dessa região, desse nosso país, que a gente tanto sonha e está dado para a gente construir. Eu acho que só depende de nós. Para facilitar o trabalho no Observatório, a gente dividiu em cinco eixos, viu, Rafael? Deixa eu pegar aqui, porque, para não errar, hein? Política Pública do Trabalho, Mobilidade Urbana, Meio Ambiente e Espaço Público, Serviços Públicos e Gestão. E o mais importante da minha parte é que tem que controlar os outros quatro, controle social e cidadania. Eu acho que esse último eixo perpassa todos os outros. De alguma maneira, a gente tem que exercer o controle social da coisa pública, da política pública. E eu acho que as pessoas podem participar de diversas maneiras. Eu acho que o Observatório facilita bastante isso. Nós estamos nas redes sociais, com o site na internet. Porque eu acho que a ideia da nossa intervenção dentro da internet é que a gente possa também criar um banco de boas práticas. Então, de repente, alguém conhece uma boa experiência de uma outra cidade ou conhece um problema do seu bairro e ninguém melhor do que quem mora em um determinado bairro para saber as soluções para os problemas que estão ali colocados. Então, eu acho que o Facebook, a internet, enfim, o site do Observatório, ele é bem amigável para isso. Então, eu acho que essas pessoas podem se valer dessas ferramentas para procurar o Observatório, para construir em conjunto. Porque eu acho que se o Observatório for construído em rede, se o Observatório fortalecer essas pequenas iniciativas que querem e que visam construir uma cidade justa, com sustentabilidade, eu acho que a gente vai poder construir uma ferramenta forte para o trabalhador e aí, com isso, construir uma cidade justa e sustentável. Enfim, o Observatório é para você se apossar da sua cidade. Aqui na região metropolitana de Campinas, no estado de São Paulo, quem queira conversar conosco, entrar em contato, acompanhar a gestão pública da sua cidade, não só cobrar, mas também formular. É assim que a gente constrói uma cidade diferente, justa e sustentável. E o Observatório é mais uma ferramenta para isso. Vem com a gente nessa luta.